Art. 590. O fretador é obrigado a ter o navio prestes para receber a carga e o afretador a efetuá-la no tempo marcado no contrato. Art. 591. Não se tendo determinado na carta de fretamento o tempo em que deve começar a carregar-se, entende-se que principia a recorrer desde o dia em que o capitão declarar que está pronto para receber a carga, se o tempo que deve durar a carga e a descarga não estiver fixado, ou quanto se há de pagar, declarar de primagem e estadias e sobre-estadias, e o tempo e modo de pagamento. Será tudo regulado pelo uso do porto onde uma ou outra deve efetuar-se. Art. 592. Vencido o prazo e o das estadias e sobre-estadias que se tiverem ajustado e, na falta de ajuste, as do uso no porto da carga, sem que o afretador tenha carregado efeitos alguns, terá o capitão a escolha ou de resilir do contrato e exigir do afretador metade do frete ajustado e primagem, com estadias e sobre-estadias, ou de empreender a viagem sem carga e finda ela e exigir dele o frete por inteiro e primagem, com as avarias que forem devidas estadias e sobre-estadias. Art. 593. Quando o afretador carrega só parte da carga no tempo aprazado, o capitão, vencido ao tempo das estadias e sobre-estadias, tem direito ou de proceder à descarga por conta do mesmo afretador, e pedir meio-frete, ou de empreender a viagem com parte da carga que tiver a bordo para haver o frete por inteiro, no porto do seu destino, com as mais despesas declaradas no artigo antecedente. Art. 594. Renunciando o afretador ao contrato, antes de começarem a correr os dias suplementares da carga, será obrigado a pagar metade do frete a primagem. Art. 595. Sendo o navio fretado por inteiro, o afretador pode obrigar o fretador a que faça sair o navio logo que tiver metido a bordo carga suficiente para pagamento do frete e primagem, estadias e sobre-estadias, ou prestado fiança ao pagamento. O capitão, neste caso, não pode tomar carga de terceiro sem consentimento por escrito do afretador, nem recusar-se à saída, salvo por falta-prontificação do navio, que, segundo as cláusulas do afretamento, não possa ser imputável ao fretador. Art. 596. Tendo o fretador direito de fazer sair o navio sem carga, ou só com parte dela, poderá, para segurança do frete e de outras indenizações, a que haja lugar, completar a carga por outros carregadores, independente de consentimento do afretador, mas o benefício do novo frete será este. Art. 597. Se o afretador houver declarado na carta partida maior capacidade daquela que o navio na realidade tiver, não excedendo da décima parte, o afretador terá opção para anular o contrato ou exigir correspondente abatimento no frete, com indenização de perdas e danos, salvo se a declaração estiver conforme a lotação do navio. Art. 598. O fretador pode fazer descarregar, à custa do afretador, os efeitos que este introduzir no navio, além da carga ajustada na carta de fretamento, salvo prestando-se àquele a pagar o frete correspondente, se o navio os puder receber. Art. 599. Os carregadores, ou afretadores, respondem pelos danos que resultarem sem ciência e consentimento do capitão, introduzirem no navio fazendas, cuja saída ou entrada for proibida e de qualquer outro fato ilícito que praticarem ao tempo da carga ou descarga, e, ainda que as fazendas sejam confiscadas, serão obrigados a pagar o frete e primagem por inteiro e a avaria grossa. Art. 600. Provando-se que o capitão consentiu na introdução das fazendas proibidas, ou que, chegando ao seu conhecimento em tempo, as não fez descarregar, ou sendo informado depois da viagem, começada a não denunciar no ato da primeira visita da alfândega que receber a bordo no porto de seu destino, ficará solidariamente obrigado para com todos os interessados por perdas e danos que resultarem ao navio, ou a carga, ou sem ação, para haver o frete, nem indenização alguma do carregador, ainda que esta se tenha estipulado. Art. 601. Estando o navio a frete de carga geral, não pode o capitão, depois de estiver recebido alguma parte da carga, recusar-se a receber a mais que se lhe oferecer por frete igual, não achando outro mais vantajoso. Pena de poder ser compelido pelos carregadores dos efeitos recebidos, a que se faça a vela com o primeiro vento favorável, e de pagar as perdas e danos que dá demora a resultarem. Art. 602. Seu capitão, quando tomar frete, a colheita ou a prancha, fixar o tempo durante o qual a embarcação estará a carga. Fim do tempo marcado será obrigado a partir com o primeiro vento favorável. Pena de responder pelas perdas e danos que resultarem do retardamento da viagem, salvo convindo, na demora a maioria dos carregadores com relação ao valor do frete. Art. 603. Não tendo o capitão fixado o tempo da partida, é obrigado a sair com o primeiro vento favorável, depois que tiver recebido mais de dois terços da carga, correspondente a lotação do navio, se assim o exigir a maioria dos carregadores em relação ao valor do frete, sem que nenhum dos outros possa retirar as fazendas que tiver a bordo. Art. 604. Seu capitão, no caso do artigo antecedente, não puder obter mais de dois terços da carga dentro de um mês, depois que houver posto o navio a frete geral, poderá sublugar outra embarcação para transporte da carga que tiver a bordo, contanto que seja igualmente apta para fazer a viagem, pagando a despesa da baldeação da carga e o aumento de frete e do prêmio do seguro. Será, porém, lícito aos carregadores retirar de bordo as suas fazendas, sem pagar frete, sendo por conta deles a despesa de desarrumação e descarga, restituindo os recibos provisórios ou conhecimentos, e dando fiança pelos que tiverem remitido. Art. 605. Se o capitão não puder achar o navio e os carregadores não quiserem descarregar, será obrigado a sair sessenta dias depois que houver posto o navio a carga, com a que tiver a bordo. Art. 605. Não tendo a embarcação capacidade para receber toda a carga contratada, com diversos carregadores ou afetadores, terá preferência a que se achar a bordo e depois a que tiver prioridade na data dos contratos, e se estes forem todos da mesma data, haverá lugar a ateio, ficando o capitão responsável pela indenização dos danos causados. Art. 606. Fretando-se a embarcação para ir receber carga em outro porto, logo que lá chegar deverá o capitão apresentar-se sem demora ao consignatário, exigindo dele que lhe declare, por escrito, na carta de fretamento, o dia, mês e ano de sua apresentação. Pena de não precipiar a correr o tempo do fretamento antes da sua apresentação. Recusando o consignatário fazer carta de fretamento, a declaração requerida deverá protestar e fazer-lhe intimar o protesto e avisar o afretador, se passado o tempo devido para a carga e o da demora, ou de estadias e sobre-estadias, o consignatário não tiver carregado o navio, o capitão fazendo-o previamente intimar, por via de novo protesto, para efetuar a entrega da carga, dentro do tempo ajustado, e não cumprindo ele, nem tendo recebido ordem do afretador, fará diligência para contratar carga por conta deste para o porto do seu destino, e com carga ou sem ela seguirá para ele, onde o afretador será obrigado a pagar-lhe o frete por inteiro, com as demoras vencidas, fazendo encontro dos fretes da carga tomada por sua conta, se alguma houver tomar. Art. 607. Sendo um navio embargado na partida, em viagem ou no lugar de descarga, por fato ou negligência do afretador, ou de algum dos carregadores, ficará o culpado obrigado para com o afretador, o capitão, e o mais carregadores, pelas perdas e danos que o navio ou as fazendas vierem a sofrer provenientes deste fato. Art. 608. O capitão é responsável ao dono do navio e ao afretador e carregadores por perdas e danos, se por culpa sua o navio for embargado ou retardado na partida durante a viagem, ou no lugar do seu destino. Art. 609. Se antes de começada a viagem, ou no curso dela, a saída da embarcação for impedida temporariamente por embargo ou força maior, subsistirá o contrato sem haver lugar a indenizações de perdas e danos pelo retardamento. O carregador, neste caso, poderá descarregar os seus efeitos durante a demora, pagando a despesa e prestando a fiança de os tornar a carregar logo que excesse o impedimento, ou de pagar o frete por inteiro estadias e prestadias, não os reembarcando. Art. 610. Se o navio não puder entrar no porto do seu destino por declaração de guerra interdito de comércio ou bloqueio, o capitão é obrigado a seguir imediatamente para aquele que tenha sido prevenido na sua carta de ordens. Não se achando prevenido, procurará o porto mais próximo, que não estiver impedido, e daí fará os avisos competentes ao fretador e a fretadores, cujas ordens deve esperar por tanto tempo quanto seja necessário para receber a resposta. Não recebendo esta, o capitão deve voltar para o porto de saída com a carga. Art. 611. Sendo arrestado o navio, no curso da viagem, por ordem de uma potência, nenhum frete será devido pelo tempo de detenção sendo fretado ao mês, nem aumento de frete se for por viagem. Quando o navio for fretado para dois ou mais portos, e acontecer que em um deles se saiba ter sido declarada a guerra contra a potência, a que pertence o navio ou a carga, o capitão, se nem esta nem aquele forem livres, quando não possa partir em comboio ou por algum outro modo seguro, deverá ficar no porto da notícia, até receber ordens do dono do navio ou do fretador. Se só o navio não for livre, o fretador pode resilir do contrato, com direito ao frete vencido, estadias e sobestadias e avaria grossa, pagando as despesas da descarga. Se, pelo contrário, só a carga não for livre, o fretador tem direito para rescindir o contrato, pagando a despesa da descarga, e o capitão procederá na conformidade dos artigos 592 a 596. Art. 612. Sendo o navio obrigado a voltar ao porto de saída ou a arribar a outro qualquer por perigo de piratas ou de inimigos, podem os carregadores ou o consignatário convir na sua total descarga, pagando as despesas desta e o frete da ida por inteiro, e prestando a fiança determinada no art. 609. Se o fretamento for ao mês, o frete é devido somente pelo tempo que o navio tiver sido empregado.